Estou aqui, do lado do palanque, por um motivo muito especial, tá rolando uma ação de consciência ambiental com a nova geração. A gente tá aqui, rolou uma gincana de conscientização ambiental. Primeiro as crianças tiveram que recolher micro lixos aqui na areia, depois eles plantaram umas mudas aqui na Restinga de Saquarema. Aí com essa outra máquina eu faço isso aqui ó, eu boto um trituradinho pequeno aqui dentro, assim ó. Eu boto aqui um pouquinho, e essa máquina derrete, esquenta o plástico, A gente usa o surf como instrumento de educação ambiental aqui em Saquarema já há bastante tempo, e o Saquarema Surf Festival veio com essa pegada ambiental. É muito irado poder, tipo, ajudar, né? Daqui uns anos talvez cresça essa árvore e tipo, eu vou ter feito parte disso, e tipo, ajudar as crianças e ver que eles já se importam desde pequeno, é muito legal. Tchau! Aloha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí